Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adibus da Organização Informativa Cartões PicPay 2024, anuidade grátis por um ano Além da isenção nos 12 primeiros meses para cartões contratados até março Variantes oferece 1,2% do cashback em compras com cartão de crédito Black E 0,5% com Platinum, o PicPay Black O PicPay está com uma campanha de isenção da anuidade dos cartões Black e Platinum A condição vale para os clientes que contratam o produto ou fizeram upgrade de categoria até o dia 31 de março de 2024 Além da isenção da anuidade, os cartões oferecem cashback de 1,2% em compras com o cartão Black Isenção após os 12 meses Depois dos 12 meses, ainda é possível ter a isenção com base nos gastos mensais Na fatura por investimento, além do recebimento do salário pelo aplicativo Isenção por gastos 3 mil no Platinum, 8 mil no Black Isenção por investimento 20 mil no Platinum, 50 mil no Black As variantes Black e Platinum foram lançadas no final do ano passado E são liberadas de acordo com o limite pré-aprovado de cada pessoa Caso tenha oferta disponível, o cliente é comunicado diretamente pelo aplicativo Outras opções são o PicPay Card Golden Sem anuidade, o PicPay Card com limite garantido Disponível até para quem está negativado Vale a pena Os cartões do PicPay representam Um relançamento dos antigos cartões do banco extinto Banco original Que por sinal Oferecia benefícios Superiosos devido Ao seu recurso de cashback Não é mais a escolha ideal para quem busca aproveitar ao máximo os benefícios de um cartão de crédito Recomendo esse cartão somente para aqueles que não tem outras opções disponíveis Ou enquanto aguarda a aprovação em alternativas mais vantajosas O mercado oferece oportunidades mais atrativas em outros cartões Alguns dos quais frequentemente promovem injeção de anuidade pelo mesmo período ou até que forma vitalícia Na minha visão O PicPay parece contar com a falta de informações e preguiça dos clientes Ao optar e por um cartão de crédito Essas características Vem so que você vai fazer A gente sabe se eu tenho parceria com o Carsegurus Quero dizer alguma máquina É só acessar os links que deixo no canal O que eu deixo no canal E executar essa ponta pra ser feliz Moderninha SmartLuz Comprameira na frente Camera diech Product Red Sistema operacional A decided Ela está dados dos de 24h News זה Nesse link que tem aí cinco máquinas também deixe o link do mercado, pago.smart comprometido na frente, primeira prática, flash LED e sistema operacional de 4G. Nesse link todas as máquinas estão em promoção. Obrigado a todo mundo que segue o canal, que se inscreve, vamos em frente, coisas vão acontecendo, um grande abraço a vocês, tchau, tchau. Vídeos dos comerciais, quando você ver o comercial você ajuda o canal, comente e estamos aí. Seguindo sempre com mais fêndis e trazendo informações e vendo o que vai acontecendo no mercado de cartões e de milhas e de cashback e os lançamentos de modelos de cartão novos e estamos em frente. Tchau, tchau, um grande abraço.